Oi, amigas! Oi, meus amores! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eita, o avião tá passando. Foi? Tá indo pra onde, se não, né? Estranho. Eu não consigo aceitar avião, gente. Tem um banheiro lá, sabe? Tem pessoas de sapato lá dentro. No céu. Como? Oi, amores! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos vídeos que eu estava mais ansiosa. Que é o vídeo das minhas comprinhas na Shopee. Comprinhas de enxoval, tá? Pra casa nova. Tem muita coisa aqui de decoração, coisas úteis que eu estava precisando muito. Eu me mudei há dois meses e ainda tinham várias coisas, né? Que eu estava precisando. Aliás, tem outras coisas que eu ainda preciso. A casa não está completamente pronta, né? Mas eu consegui adiantar muita coisa aqui nesse enxoval. E tem mais comprinhas pra chegar, tá? Não chegou tudo. Tem bastante coisa mesmo. Porque eu comprei todo o meu carrinho da Shopee. Então esse vai ser um vídeo porque eu estava muito ansiosa pra abrir, pra já usar tudo. Então eu falei assim, não, deixa eu já gravar pras meninas. Que assim eu fico sem essa dívida com elas. Elas vêm e eu também já abro tudo. E aí as próximas coisas que forem chegando eu vou mostrando pra vocês. Ou em algum vlog, ou lá nos meus stories. Mas com certeza vocês vão ver. Os links de tudo estão aqui na descrição pra vocês, tá bom? Inclusive vou deixar outras coisas aqui de casa que vocês sempre pedem link. E tem muita coisa da minha casa que é lá da Shopee. Então aproveitem pra fazer as comprinhas de vocês e ajudar a blogger que vos fala. Então bora lá mostrar todas as comprinhas. Olha, já tá tudo aberto, tá? Eu já vi tudo. Porque eu já gravei lá pra rede vizinha, lá pro TikTok. Blogueira é assim, gente. A gente grava o mesmo vídeo em várias redes sociais. A gente enxuga o conteúdo. Porque tem muita gente que às vezes não me assiste aqui, mas me assiste lá. Então por isso que já tá tudo aberto. E eu já garanto pra vocês que veio tudo muito bem embalado. Fiquei chocada. Assim, as coisas de vidro bem embaladas mesmo. Bem protegidas. E fiquei bem feliz, né? Porque os meus itens vieram 100% intactos. Primeiro item é um dos meus favoritos. Que é esse saleiro aqui. Olha que lindo, gente. O tom de rosa perfeito. Que combina aqui com a minha casa. E a tampa dele é de mateira. E ele é bem grande, gente. Então assim, dá pra encher de sal aqui. E usando pra temperar comida e tudo. Eu achei ele perfeito. Porque eu quero deixar ao lado do meu fogão, né? Então eu achei esse lindo aqui. Amei ele. Ele é de porcelana, tá? Bem grandinho, ó. Minha mão comparada a ele. Pesadinho. E a tampa de madeira. Eu amei esse saleiro aqui. Comprei finalmente as minhas talheres douradas. Gente, eu estava com poucas talheres aqui em casa. Eu estava só com três colheres. Então quando vinha a visita, a gente tinha que, olha... Se virar, sabe... Três pessoas usavam, a gente lavava. Outras três usavam. E eu confesso que eu já deveria ter comprado isso aqui faz tempo. Uma missutiã aqui, né? Que isso. Então eu comprei esse kit aqui que vem 18 itens, tá? Lembrando, os links estão aqui na descrição. Dourados. Então vem faca, colher e garfo. Eu abri aqui um garfinho pra vocês verem a qualidade. Eu achei incrível, gente. É de inox, sabe? Bem pesadinho. E ao que tudo indica, não parece que solta cor. Eu até olhei lá os comentários. Ninguém falou que solta cor. Então tô confiante que isso aqui vai se manter dourado nessa cor pra sempre. E enfim. Então deixa eu ver quantos vieram de cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis garfos, seis colheres e seis facas, tá? Todos douradinhos assim. Eu fiquei encantada. Qualidade impecável. Vou abrir a colher aqui também pra vocês verem, né? Eu amei essa colher. Eu já tinha visto algumas colheres douradas. Mas elas eram muito redondas. E eu não gostava daquele formato. Eu queria um formato mais clássico assim. E aí eu achei essa na Shopee. Gente, maravilhosa. Ela tem uma gravura aqui atrás. Eu amei. Um tamanho incrível. Nossa, eu tô apaixonada das minhas salheres. Já vou colocar lá na gaveta. Ui, lá, lá. Comprei flores falsas, gente. Rosas, tá? Porque eu quero montar um arranjo aqui na minha mesa. Não vou chamar de falsas. Vou chamar de artificiais, que fica mais bonito e carinhoso. E flores artificiais são mais fáceis de cuidar, né? E tudo mais. Então, eu comprei duas nesse amarelinho aqui queimadinho. Quase um off. E rosinhas, claro. Pra completar o meu arranjo. E eu provavelmente vou colocar todas elas aqui na mesa. Se ficar muito, eu tiro algumas. Pra montar um arranjo ali pro meu banheiro. Ou pro quarto. Eu tô pensando ainda. Eu vou gravar um vídeo pra vocês decorando a casa. Então, vocês vão ver e vão decidir junto comigo. Eu invento, gente, de fazer esses vídeos. Mas eu já tô querendo montar isso agora. Como que eu vou gravar hoje? Hoje não dá mais tempo. Enfim, vocês vão ver tudo. O próximo item, gente, é uma cestinha. Essa aqui eu não tava precisando muito, não, sabe? Mas já tava lá no meu carrinho. Eu tava naquela empolgação de fazer as comprinhas. Falei assim, vou comprar essa cestinha. É uma cestinha de pão. Então, você coloca seus pãezinhos ali. Pra montar uma mesa posta no café da manhã. Eu achei ela maravilhosa. Muito fofinha, um tamanho bom, assim. Não é muito grande. Mas cabem os pãezinhos aqui. É da marca Wolf. E ela é forradinha por dentro, tá? Eu amei essa cestinha. E deixa eu já mostrar pra vocês o vaso, né? Da mesa. Comprei, gente. Que tava todo mundo falando do meu vaso. Que tava ali, né? Judiado na minha mesinha. Mas eu sempre falei pra vocês que eu estava comprando meus itens aos poucos. Mas tem gente que é fogo, né? Ao invés de ajudar a gente. Fica só colocando a gente pra baixo. Tem uma pessoa que falou assim, nossa, sua casa é incrível. Mas esse vaso aí, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus. É empatia. Pra onde foi? Enfim, gente. Comprei. Comprei meu vaso. E tô bem feliz. Até brigada aí pra quem me incentivou a trocar logo. Porque realmente tava precisando, né? Não vou julgar quem me julgou, não. E vamos lá, gente. Olha que lindo esse vaso. É um vaso todo de vidro, tá? Muito bem trabalhado. Olha a parte de baixo dele. Ele tem mais ou menos... Olha, tamanho do braço aqui, tá? Tem outros tamanhos lá pra escolher dele mesmo. Você pode escolher um tamanho maior e tudo mais. Esse aqui, se eu não me engano, é o do meio ou o menor. Eu vou deixar as informações também pra vocês na descrição. Pra vocês saberem exatamente o tamanho e dimensão dos que eu comprei. Caso vocês queiram igualzinho, tá? Achei ele perfeito pra colocar no meio da mesa. Não muito grande, não muito pequeno também. Incrível, gente. Com as flores, vai ficar maravilhoso, sabe? Vou montar uma loja bem bonita. Continuando nessa vibe de mesa, eu comprei isso aqui, que é um charme. E vocês adivinham o que é isso, gente? Isso aqui é um mosquiteiro de mesa. Então, sabe quando você faz um bolo ou você quer deixar uns biscoitinhos na mesa e fica aquelas moscas ali em volta e você joga um pano? Aí eu achei isso aqui, gente, pra proteger as minhas comidinhas na mesa. E eu achei simplesmente revolucionário. Olha só, é como um guarda-chuva. Você puxa ele aqui... Como é que é? Pera aí. Ah, não. Você coloca a mão aqui... Ai, gente. Eu tinha conseguido. Pera aí. Ó, como é que é? Não... Ah, aqui. Você coloca a mão aqui, ó. Como num passe de mágica, vira um mosquiteiro. Eu adorei, gente. Ele é muito delicado, muito meigo. Olha, tem até um grilinho aqui. Aqui tem muito bicho, né? Porque é uma região de mato. E assim, é grande. Então, dá pra colocar, tipo, um prato aqui, outra coisa aqui. Dá pra cobrir bastante coisa. E provavelmente eu vou comprar mais um aí, porque quando a mesa tá cheia, é legal a gente ter isso. E aí, pra fechar, você segura aqui em cima. Ai, olha eu tentando ensinar assim. Ai, ai, é isso mesmo. E puxa aqui. Perfeito. Funciona como um guarda-chuva. Eu amei. O penúltimo item, que é algo que eu tava super ansiosa, gente. A nossa rede. Eu amei essa rede. É uma rede off-white. Vou deixar a foto dela aqui na tela pra vocês, porque, assim, no colo não dá pra vocês verem muito bem. É uma rede. E esse final de semana eu já quero instalar ela aqui na área. Já vai ficar uma coisa muito mais aconchegante agora, né? Mais confortável. Porque a gente ainda tá construindo o nosso jardim, a nossa área. E tem várias coisas que eu quero. Eu quero aqueles ombrelones, sabe? Que são aqueles guarda-sóis. Eu quero um gramado aqui. Eu quero um jardim bem florido. E eu quero muitos lugares, assim, de lazer. Então, rede. Eu quero também aquele negócio que, tipo, fica pendurado. Que parece um balaio, assim, que as pessoas entram dentro. Também querem pra colocar lá atrás. E começamos já a montar, então, né? Com a rede. E eu adorei ela. Eu quero mais uma. Eu não sei se eu vou pegar uma da mesma cor ou uma coloridinha. Porque eu acho fofo também. Pra deixar uma área bem feliz, assim, lá fora. Mas, enfim. Então, temos a nossa primeira rede. Achei ela, assim, com um tecido muito bom. Um tecido grosso mesmo, sabe? E, assim, gente. A Shopee tem itens incríveis, né? Porque a Shopee é uma plataforma em que esses vendedores que vendiam fisicamente, agora estão vendendo online. Então, tem muita gente que, às vezes, tem preconceito. Ou, sei lá, não conhece. Mas, gente, a Shopee, ela é só uma plataforma. E lá vocês vão encontrar lojas incríveis de decoração, de itens, sabe? De tudo que vocês imaginarem. E isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque eu fui ver umas redes pessoalmente. E, assim, não tava valendo muito a pena o preço. Tava bem mais cara. Essa daqui foi R$85. E é igualzinha as que eu vi pessoalmente. Então, valeu muito a pena. E vocês estão percebendo, gente, que meu sofá tá rosa? Vou mostrar pra vocês o último item. E o último item foi essa manta protetora de sofá pink. Gente, olha que coisa mais linda essa manta. Ela é um rosa, assim, perfeito. E o que eu gostei é que ela é realmente bem grandona, sabe? Então, ó, ela cobre praticamente todo o assento aqui do sofá. Porque esse sofá é muito grande. Mas, assim, cobre o suficiente. Também desce aqui um pouquinho. E aí, você acha que acabou? Quando você vem aqui pra trás, olha só o quanto que ela cobre. Ela é incrível. E ela tem um tecido tipo de rede mesmo. Isso aqui não é mancha, tá, gente? São umas linhas que vieram. Enfim, tem um tecido grosso, ó, tá vendo? Tipo de linho. E aí, ela tem esses detalhes aqui caidinhos. Eu achei ela incrível. E como vocês sabem, né, o meu sofá é branco. Eu fiz uma higienização esses dias aí. Vocês viram no vlog. Então, eu falei, vou me dedicar ao meu sofá pra ele manchar menos. Vou colocar uma mantinha. E aí, eu queria algo que deixasse ele feminino. Que não mudasse a essência do meu sofá. Então, assim, gente, que manta linda. Linda é demais. Sério, maravilhosa. E eu escolhi o maior tamanho lá disponível, tá? Porque eu sabia que o meu sofá é muito grande. Mas tem outros tamanhos lá também. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Acessem a descrição aqui pra terem acesso aos links de cada produtinho. Compartilha com a sua amiga, que também gosta de fazer comprinhas na Shopee. E eu vou fazer mais comprinhas na Shopee pra vocês, tá? Agora, eu sou a nova garota da Shopee, gente. Eu era a garota da Shein, mas agora eu tô gostando muito da Shopee. Todo dia eu entro lá pra salvar produtos e coisas de casa. Tô gostando muito, tô achando muitas coisas legais. Então, eu vou compartilhando mais da Shopee pra vocês. Também vou deixar salvo lá nos meus destaques de Instagram, caso vocês queiram acompanhar o meu enxoval de casa nova. Tem vários itens da Shopee que eu não mostrei aqui, que eu já tinha comprado lá pra vocês acessarem. As minhas xícaras fofinhas. Então, lá vocês conseguem o link, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!